O que é que está assim? O que é que ficamos? Já está aí assim, tivemos que jogar, tivemos que jogar no início. Mas o único do que te queria criar, nós, os que há a gente como quem teve, nós, como você. Já estáus playoffs, os que os políticos que ainda estão que teams vão. Agora eu vou usar o seu papel, mas você vai ficar soante disso. É só que você não vai cair o seu coro de ordem. Não vai cair do tempo, não é preciso. O que, quer dizer, Begita, agradeça-me a Frieza. Você era capaz de usar sua habilidade, mas você não estava querendo. Parece que era um grande risco. Não, não, Dodoria. Eu acho que sim. Não sei o que é, não sei o que é. Desde o tempo do gato, você foi utilizado para você. Você só está em seu lugar. Já foi. Ele é o nome do Vegetto a se passar assim. Por que é que ele não fez isto logo no início? Eu não sei. Não curte jogar Steve's at night guys E aí os friosos e os friosos E aí os friosos e os friosos E aí os friosos Ah pá, pois agora. Pico Pocket Size de Piccolo! Coitado de dentro. Ah pá, prefiro fazer outras cenas à noite do que estar a jogar. As tríneas da tarde são para jogar. O que é isso? 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 Pronto, vem o sem Goku. Finalmente alguém. Finalmente alguém com juízo. Aí vem ele. O mítico. NAMEKU SEI TOUSHAKUN DE ATO MUI KAH Ok... 6 dias Aí vem o SANGOKU 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 NAME SANGOKU, ESSE PODER É MUITO Não é suficiente para me derrotares Devias saber que a minha forma é muito mais forte do que a tua SANGOKU Contempla agora o meu poder GOKU YO, KIKOERU KA GOKU ALE? Hum? Omae, o que é que é? É... 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 NAMEKU SEIJA DRAGON BOLLE É... É... O que é? É... O que é que eu não sei? É... 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 Vamos lá! Agora estão aqui neste coisinho, eu não sei como é que eles, porque é que este gajo quer um carro, para dar a volta a bola? Para falar não tinha de lhe tocar, o que é rodízio, em que é meu? O que é que você está fazendo? O que você está fazendo? O que é que ele não conhecia o Begêta? O que é que ele não conhecia o Begêta? Mas... Masa que ele é... F... Frieza... Ah... Eu não sei... Mas... Kaino-Sama... Você conhece? G... Goku... Se você quiser... Se você quiser... Ele não vai dar a mão... Se você quiser... 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 Aquilo é bem simples... De sempre... Ripe... Esquece... Ele toca-lhe no ombro para falar... Mas ele não está perto deles sequer... Tipo... Ele é um... Mas o deus da destruição... Fudeu-lhe o planeta... Por perder as... Por perder as horas escondidas... Estás a gozar... Foi o... Foi o... Foi o... Que destruiu... Foi o Beerus que destruiu aquilo... Não sabia disso, mano... Há tanta coisa que eu não sei Dragon Ball, guys... Tipo... É que... Eu... Eu apanho coisas... Eu... Hoje estive a ver a parte do torneio do universo... Tipo... A rever as batalhas... Porque eu nunca vi Dragon Ball Super... A única coisa que eu vejo... É momentos... Tipo... Quando o Vegeta se passa... Porque o Beerus dá... Uma chapada na Bulma... É as únicas coisas que eu vejo... É essas merdas... Que tem graça no YouTube... O resto não vejo... O blá blá blá... Nunca vi... O blá blá blá... Nunca vi... Metal for the Dragon Ball... Metal for the Dragon Ball... Passou o Lamento! Ano é em casa... É... Um Lança está debaixo desligado Un longas pessoas em casa... Ênjo pras... Somosonteceram buscar... Somos знаете que nos conhecem bem... Él, ele... Be... Vegeta... Vegeta e aquele churro quebreza, se você tivermos uma receita de vida永遠... Se você conseguir um... Se você conseguir um dragão de uma bola que eu tente nela, você não pode ter feito um jogo, mas... Se... Se você fizer um tipo de coisa, eles vão procurar todos os ramexês. Então... Então... Não sei o que eu sei. Por que você conhece o DRAGON BALL? Me ajuda todos os meus. Nós... Que isso era? Chegou o que há? De novo, os meus desejos se deram. Então, venha me, por favor. Eu vou te pular para o site do Jornal. O que? O Jornal? O que você está fazendo? Os caras da cidade de nós já estavam comprando o Dragon Ball e agora vocês estão aqui no lugar onde está a gente Ah, talvez Begita O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Então O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? É verdade Se você está fazendo o Dragon Ball o que você está fazendo o Dragon Ball Talvez o que você está fazendo é o seu irmão? Não! Se você está fazendo o seu irmão o Dragon Ball O que você está fazendo? Eu não tenho que te informar Quando tens a barra azul e cada vez que tiveres o especial do lado direito fica agarrado o truque Ah, isso eu sei Fica a carregar no colindrado que faz o poder várias vezes Fico fedido para aprender Espera, já... Faz o poder várias vezes Faz o poder várias vezes Como assim fazer o poder várias vezes? Como assim fazer o poder várias vezes? Se estás a carregar... Hã? Estas são maiores do que as da terra 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 Estas são maiores do que nós Estas estão esperando Estas estão esperando Sóspeaking Não sei se vou conseguir lixar osxyrs O Zarbón é o verde, não é? Acho que sim. É o gado, já é este. Isto é o mais forte deles todos. Se você tiver a escuta, você não tem que procurar a cidade. É muito tempo, Zarbón. Dordoria me mandou. Agora é o seu lugar. O que? Você me mandou a escuta Dordoria. Eu não pensei que... Eu posso acreditar. Não, o que é que ele disse? Vi na Seek, meu porra. Na Seek Gold, não, meu. Acho que vi mesmo na Seek. Já nem lembro onde é que vi. Ou na Seek Radical, já não sei. Vi para aqui. Eu vi o Dragon Ball Pain nos anos 90, não antes disso. Seek Radical. Lá vou eu ter que lixar isto. Bom, segundo aquilo tu disseste... Seek Radical. Mas detalina nos anos 90, não há mais um trabalho. Terno coisa e 줄ença. Três minutos. Tem alguma coisa. É uma pessoa que devemos ter conhecido. . . . Ia ver que... Tem que ver que oque não tem poder de ser capazes de ter o seu poder... E aí E aí É o quê? Dado... Ah! Não, não, não... Não, não... Este gajo é mais fraco que o outro. Estava a tentar fazer isto como estavas a dizer. Estava a usar o power up e tentar fazer isto varias vezes como estavas a dizer. Estava a tentar fazer isto como estavas a dizer. Porra isto assim é muito mais fácil. Estava a tentar fazer isto como estavas a dizer. Não, claro que não. Ele recebi o jogo à borda. E o jogo está bom, mas não está assim. Este gajo tem duas formas. E agora chega lá. Apenas! Oh shit. Ah ok. Porra. O que é que está feito isto aí? O que é que está fazendo isto aí? Foi um grande erro, né? De vez que você se levantou a mão, eu tenho que voltar novamente. De vez em quando, eu vou te ensinar mais uma vez. Naruto. Naruto por 100 vezes. Apesar de gostar de Dragon Ball. Naruto por 100 vezes. Horrível. Estou desesperado. Você ainda não vai morrer. Você ainda não vai morrer. Eu quero falar para você. Oh caraças. Há uma vez que não vou morrer. Eu vou te defender pela luz. Ok. Não vou lhe ter tratamento infelizante. Uh. Que isso não foi? Eu não me lembro desta cena. Sequer. É que é que eu fiz. É que é uma vez que estou ali. Eu não me lembro desta cena. Tem uma casa. O que é? Este gajo parece o Piccolo. Qual deles? Ah este gajo eu lembro-me deste gajo. Olá. Você é um alien? Primeiro, eu quero dizer que eu tenho um nome de Dende. Obrigado. Sim, não foi feito nada, mas... Por causa da sua esposa, meus filhos já foram mortos. É o mais forte dos Namakvos. No exército do Namek, o desconocido do Namek, o caso Drakon Ball. Masa que seja esse? Ttio em nome de Drakon Ball. Você pode me, pedir e dar a sua energia? Você não pode me dar a sua placa. Eu, porém eu, eu quero também. Eu vou fazer isso, Cennifer É um filho de qualquer pessoa. Muito驚quente. Não é que esse filho se tornou a vida sem? Esse filho foi um líder de Dragon Ball. Mas... Esse líder foi morrer? Ou... ...se morreram? Você está aqui... Você está aqui usando o Saiyajin Begeetas? Você está aqui, o que é o planeta do planeta? E? O passado? N-nanto... O passado foi negativo e a sua vida foi dividida em dois lados... Você é loucura. Eu lembro-me depois que o Piccolo... O cara... Um... Um... Um? Se o Senhor e o Piccolo se tornarem em um lugar, o poder de crescerá. O que é que mudou é? Nani? Mas se este é o mais forte dos Namek's porque é que não fica ele a guardá-la? Ah, ok. Sim. Sim. Vamos ver o que está que está aqui, você está com a palavra de uniformidade. É... Não há tudo aquela da trabalhar. O que é eu, agora... Eu já ouviu o maior… E aí Tóso poder! Um dia famílio! Então eu ouço deduzharão! Tem pessoas muito atrás dela! Bem... Não deixe mais um grupo? A verdadeira que sempre estáる zusp Drucka de bottles. Neste Claro pode chegar É a mítica Sabe o que vai ser o GT? Eu vi GT Dente, espera-me. Eu vou te levar aqui. Ah, sim. Tenha cuidado. Neto, Algo-Han! Tinha que virar aqui. Tinha que virar aqui. Se ele virar aqui, tem uma vez queở. Tinha que virar aqui. Tinha que virar aqui. Você sabe que... Talvez sim. Então... Tem... Tem uma vez que... Ah? O Gohan aqui tem o freezer. Olha. Aqui. Aqui. Um. Ah? O Begita está a lutar. Mas... Begita não está a lutar. O Gohan vai lá tirá-la do lago. Ai, mano. Nunca se... Encontrou, mano. Ah pá, a sério. O Gohan vai lá tirar aquilo do lago. Fora funk sangue. Ok. Obrigado. Ok. Ok. Está aqui. Pá, a nave mech também não é muito grande. A nave do freezer está ali, acho que. E é. Está ali a nave do freezer. E... To. O... O... É. Aí, então estamos mortos. Como é que agora? Ok... O que? Você não está dentro de mim? LOL Às oito, David O que você tem aqui? Por isso que eu tenho aqui em um lugar? Não sei se você está dentro de mim O que é que você está dentro de mim? O que é que você está dentro de mim? Olha a cena assustada M-Masaka? O que é isso? Se não for mais tempo, você vai gastar aqui. Ok, agora eu vou. Mas... mas... O que é o Begêta? Ele está procurando... E... D... D... Dragon Ball? N... A... That guy! Espera aí, Kenny. Devemos não lembrar. Tchau, até o lado do que você... É isso aí! Agora, de repente, veja a Begita. Não é possível ser uma hora, mas não se leva a Begita aqui, então eu vou te matar. H... A única pessoa que lá está é este, só derrotar este gajo e depois é o Cell. O Cell nesta forma é muito cocó, quando o gajo fica... Porque eu não sei porque ele não fica logo na final forma dele, meu. É uma das coisas. O Freeza quando nós éramos putos metia respeito, era um gajo que metia medo. Não é o que eu não me engana, mas... Ainda não se preocupe, se você não se preocupe, se você não se preocupe. Ainda não se preocupe, é um gajo que você não se preocupe. Se você não se preocupe, você não se preocupe, não se preocupe. Ginyu Force...oh shit. Sacrileiro... o que que eu disse? Eu disse o que Cell? O que é dizer Freeza, guys? O que é dizer Freeza? Eu sei, não é o Cell que eu queria dizer. O que é que eu disse Cell, mano? Mas eu disse Cell, mano. Mas eu disse Cell, mano. Eu sou um controle maravilhoso. Vamos lá, Freeza, meu. Eu recebi o DRAGON BALL. Hã? Então... Eu... 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 Eu, eu, eu... Eu... Se você chegar ao seu pai, você pode ser mais, mais, mais forte. Ele é um homem? Por que você está com medo? E... mas eu tenho que fazer o último Dragon Ball. Ah, shiit. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Este gajo está mesmo ao pino, WTF Pois é, agora estou fudido, não é? Não percebe como é que eu dou dodge a isto? Como é que eu dou dodge a este move? Como é que eu dou dodge a este move? Não dá! Agora valeu, eu mato o gajo, eu estive aqui a brincar um bocado também Agora está na hora de desfazer o gajo Eu acho que você pode fugir Foda-se, realmente? Foda-se Foda-se, meu, é sério, pá A CIDADE NO BRASIL Se você... O que é que você... O que é que você... Ah... Você está dizendo... Você está no balcador... Você está no brancador... Ah... E aí... Eu... Eu não acredito... Como é que é? É isto, eu não me consigo desviar do gajo mesmo. Como é que eu me desvio do gajo? Ok, vai agora. Não dá para dar dodge a isto. Isto é tão broker. Este ataque dele é mesmo broken. Porra. Há cenas neste jogo que não dá para dar dodge a goeta parvo. Há coisas que estão um bocadinho mal feitas, verdadeiramente. É, o gajo deixe-me entrar aqui a mal. É verdade. O saiyajin pode ser mais fortes e 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 mais fortes. O- Otona-sico. Pode ser que você esteja aqui, aqui? Não, agora está bem certo? Fica com nada esta lava. A polvo no lado do dragôn-ball sabe que tem히 que joga como zaco e a garota. Não é o Boomerang, não é? Agora eu posso mudar o mundo da Frieza e a apesar das todas as minhas. Eu posso dar uma vida com você? N-N-Nanako vai fazer todas as minhas! Eu pergunto a gente, pôr! Não precisa encontrar o jeito de chegar no Begêta, então vá para o que você quiser! Ah, isso eu sei. A força especiais. Ele lembro-me de ver o Goen a fugir com a Dragon Ball. As porra, eu estou com a mão de minha mão. Você está queimando. VEGETA! Preciso de se esconder. N... Onde tem que se esconder. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Vá, vim. Vá, vim. Onde está? Onde está? Onde está? Dragon Ball? Onde está? Você me apresentou. Você... 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 Você me matou! Você quer que seja assim? Se você me matou e me matou. O quê? Você agradece. Eu me lembro de todos os dragões que estão reunidas. Então... Todos? O que você está usando aquele caminho? O quê? O... O... É um teletro? Que coisa é assim. Que coisa é assim. Que coisa é assim. Que coisa é assim. Por isso, o caralho do cara aqui está aqui? Não está aqui. Então, é isso. É um pouco triste. Se você voltar ao mundo, o caralho do cara. mim tudo bem O que é isso? Eu vi isso! Eu vi isso! Eu vi isso! Eu vi ele! Você é louco! Na verdade, eu vi isso aqui em Begita Eu sei que eu sei Mas... Eu vi esse bolo, então eu vi que não vi isso Você também foi feliz Então, vamos lá! Não! Bacana! Aquele lugar em que está chegando aqui... ... foi a direção da direção da Terra... ... mas... ... mas... ... como é que você procura... ... a... ... a... ... a... ... a... ... a... ... a... ... não é... ... não é uma vez? ... aquele... ... maluco! ... não me engana! ... que... ... você não me engana! ... eu não me engana! ... eu não me engana! ... eu não me engana! ... mas... ... eles também devem ter o rock no... ... sempre que possam ... possuir... ... e isso mesmo! ... quer que você acolhe! ... eu não sei quem aconteceu! ... eu não me engana! O que é isso? Ah, ah pá, põe-se ao Diogo, eu percebo, mas isso, pá, não sei, não. Não sei porque é que esta parte aqui não tem voice, tipo, what the fuck. Begita, já, veja que eles não estão, se não veja. Sim, por favor. Eu... eu acho que você realmente tem o poder de Begita? Eu tenho o poder de ser o poder de poder de ser o poder, eu acho que você está esperando muito. O que é isso? Sim, é isso, é isso. Basta o que vem aqui. Tome, eu vou falar em breve! Isso é incrível! Sim... Você tem um grande poder de luta, mas... O que é que você tem? Sim, para que você tenha um poder de lá... Desculpe, você não está急ando? Não é tudo. Eu só vou perguntar algumas coisas. Então, você está fazendo o poder de lá. Você está tranquilo e responde. Sim. Você acha que você tem um poder de lá? Então... Talvez você tenha um poder de lá. Mas... Você não tem um poder de lá. Agora, a próxima pergunta. Então... Você pode usar quando? Sim. O poder de lá... O poder de lá. É a última pergunta. Você ganha o poder de lá. O que é para você? Para trazer todos de volta para erradicar ou para derrotar Frieza. Sim. Sim. É isso que você conseguir afetar. É isso que case em comem... Não esqueça de vídeo deixar você. Não esqueça de esquecer de descanso. Então... Vai lá. Está cellsa. O que? O que está no choque? Onde está se escondido aqui. É isso que você está mostrando aqui. Espera! 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 O que é que está acontecendo? Vá. Você tem que chegar em casa. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Você tem uma força de avanços? É verdade. O Kakarot também está aqui. O que? Você? Por que a base de poder se elevou? De...Den-de... Um...Sugu-mina-n-sirrase-yo... ...eitai-no-sirenu-u-ok-na-tikara-ga... ...conom-namek-cusei-ni-se-kin-shiter-i... S-C-Sei! Nani-mono-kaga-kono-hosh-ni-chikaz-ikater-te-sai-chou- Kido-koguk-gakoguk-gu-goguk-gato-tong-kita-na-ah! Ehe? So-so-kana? A ninja não é uma... Foi uma vez que era um dois... Não é uma vez que... 1... 2... 3... 4... 5... Isso... Não é. Não é a verdade. Celso é o gignes de Ganonha da grandeza. Você... A pessoa do gignes de Ganonha da grandeza. Você... Eu, sua vez, o Dracombol enviaste. Por favor. Você não pode. Você não pode. No tranche. E aí Agora é que é essa. Agora é que é essa. O desejo de Dragon Ball é 3. O desejo de vocês também. 3? Não é 1? Vá rápido! Não se preocupe! Entendi. Venha. Tenho certeza que eu vou manter. Tenho certeza que eu vou manter. Vá rápido! Vá rápido! Vá rápido! Já está aqui. Ah, ok. O Guianyu é o mais forte, não é? Os outros são uns cocós. Hã... 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 Está bem... Relax... Por favor... Vá, Rúita... Bungada, você vai zucações. Vá, por favor... Você vaiu lá. Você vai Von... irgendwann de todas as coisas. Vá, Rúita... Vá, vá, eu fui para a Argentina, E a Terra... Frieza-se, o Scouter-se é aqui. Obrigado. Vamos lá! Vocês... Preciso! Pronto, lava ele. Apa, deu muito. Sem labra. Sem labra podia acontecer. Sem labra podia acontecer. Nunca se sabe. Pronto, eu vou levar Dragon Ball. N... Nani? 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 Ah, agora... Be... Begita não estava? N... Nani? 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 Descobre! Nani! Nani... Nani? Ok. Ok. Nossa! Oi, Bejita-chan! Ah, é rápido! Eu não sabia o que aconteceu! C... Puta! Eu já vim pra aqui, pá! O quê? Será que você tem o DRAGON BALL? Você tem 5, e você tem 2. Você tem tudo, não é? Você vai me enviar a você! Então, eu vou te dar a força, Gurdon. Ah, é isso. O que é você, Bejita? Você... Você não... Isso não é, Guineu隊! Você também trouxeram o lugar muito bom! Não é isso aí! Ah... Então... Rikume é Bejita, Guldo é um dois filhos de sete. Você é um bom trabalho! Você é um bom para mim! O que é o que é o que é? Então, eu vou pegar o DRAGON BALL. Então, o que é o que é o que é o que é? Então, o que é o que é o que é? Bem, o que é? Você, primeiro, você tem que ter um jovem que se torne a sua casa. Ah, isso é tão difícil de acabar com isso. É isso. Ok, vamos! 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 Vamos ver como o Gohan se safa nesta. Mas nem que esta a nível 25. Ele vai ser a decisão de me dar a decisão. Gohan! Fale! 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 Oh, porra! Estigado, mano, eu nem consegui, eu nem consegui ter ganho estigado. Estigado, mano, eu não consegui ter ganho, mano, eu não consegui ter ganho estigado. Estigado, 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 mano, eu não consegui ter ganho estigado. O gajo parou. O gajo agora vai-me parar a toda hora, meu. Fogo. Que é que anda chato? O gajo agora morre, meu. Vai, bora, bora, bora. Outro combo. Valeu o tempo que eu estou a demorar a matar este bravo, meu. Vai lá, acho que vai morrer agora a seguir. Bora. Vai lá, acho que vai morrer outra vez. Eu adoro o Krillin por causa desta merda. O Krillin me faz isto e me dá um dano de cara dele. E aí, parou. Vá. O Krillin. Vá. 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 Estava demorada esta merda, é? Valha-me Deus, meu. Com caraças. Pronto. Co... O... 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 Hoje em... O... ho... bzw... ? ? Ai! Ai! Tentempくしててみれば 新しいポーズを考えていただければ な、なんとか鳴りましたね ああ、この調子で悟空が到着するまで粘れれば 甘い夢を見てんじゃないぞ、貴様ら 彼は、グルドなどやつらの中でも可愛い方だ これからが本当の地獄だ そう、ベジータちゃん 今度は他のチビちゃんたちも ベジータちゃんのお手伝いをしてもいいから ベジータちゃん、前より戦闘力が強くなったね 俺の手を逃げている 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 お前の陣子で アイオーケニー オークス ハァー 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 アリックホーン マイチなジェム ほんと なにかい あなたの手を逃げている ベジータちゃん おう ホワイト おう ほとんど まるで赤んぼ扱いだ Com esses ataques posso ir bem Pronto Sim Esporra Um Também Um Ninguém Ninguém O que é isso? Foda-se que é chato agora Ai, minha mãe, que foda-se 2 1 É 2 23 24 24 24 24 Eeeh! Vegetta, caralho! Eu vim de tomar a minha c**, caralho! Pronto. Que anda a Vegetta, meu! Que máquina! O gajo está tudo deixado a Vegetta agora. Ai, a what the f**k, mano! Como puto! Ai, a puto está a usar comigo, mano! Vamos lá! Vamos lá! É pra sério, mano. Não pode, mano. Tô a brincar comigo. Isso é maravilhoso, Ginyu-san. É tão rápido que você trouxe todas as DRAGON BALLS. Se você quiser dizer isso, é bem-vindo. Oh, 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 oh. A f**k que eu tive de ter uma luta de f**k é verdadeira. Ora, vamos lá. DRAGON BALLS. DRAGON BALLS. Ah, pois, a cena é que ele não sabe como... Pois, ele não sabe como é que se faz aquilo. Ou... Ou, ouviu, f**k que become a f**k? Não, não. Eu não acho. Ah, não há algo? Há um nome. Não conhecemos o nome do Namex-Ceiro que não conhece o nome do Namex-Ceiro. O? Outro que o Namex-Ceiro que é o nome do Namex-Ceiro que é o nome do Namex-Ceiro. Há três. Há ainda existindo. Então, eu vou dizer que eu vou dizer o nome do Namex-Ceiro. Não, eu vou dizer o nome do Namex-Ceiro. Não, eu vou dizer o nome do Namex-Ceiro. Eu sou o nome do Namex-Ceiro. Ginyu, por favor. Entendido. Por favor! Por favor! Como é que é, Candid? Diz, bro. O que é que se passa? Vocês estão para aí a ter umas conversas. O caralho é nem possível o que é que vocês estão para aí a dizer, mano. Mas ainda, mano. Che! 47-0-1-4-3-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. Hum? O que é, agora? Qual é a船 de universo? Go... Gokuu. É de repente... Gokuu veio... Bem, espero que o Goku agora venha a overpower the SFAQ, senão tipo, não... Tá bem, que é isso. Tochaque. Nameksei, tochaque. Tchau. Seja bem, se não me procura três pessoas... Vamos, Kuririn. Tchau. Caramba! Gokû, finalmente. Vem, ai, não sei se continuamos ou ficamos aqui. Se calhar continuamos, ficamos aqui, guys. Eu estou morrendo. Um. 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 A gente vai lá! Espere! A que nível é que ele está? A que nível é que ele está? Mas para já ele é muito mais forte. É pá, eu queria... Faça esta falha, mas não é? Ok, pessoal. Depois tenho medo de ter que fazer bués. Se calhar o melhor é ficar aqui. Pronto, pessoal. A gente fica aqui, senão... Goku's Arrival é a parte em que estamos. O nível 19 é o recado mesmo. Até à transformação. É daqui a bué da tempo. Estás a brincar, puto. Isso é daqui a bué. A gente repete amanhã, guys. Mais duas fights. Até consegui gravar. Até melhor, até melhor gravar já. Está fixe, guys. A gente fica por aqui. Espera, espera, até porque o comando já está quase a ir à vida. Tchau. 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 Tchau.